Música Começou a funcionar no dia 10 de março as portas giratórias com dispositivo de segurança nas três entradas que dão acesso ao prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Com a instalação do equipamento, o TJ visa garantir a segurança de magistrados, servidores e daqueles que frequentam o prédio. O presidente do TJMS, desembargador Joenildo de Souza Chaves, reuniu-se com juízes e desembargadores no local onde será instalado o Centro Integrado da Justiça. Além de conhecerem o novo prédio do Judiciário, os magistrados acompanharam uma apresentação do projeto inicial da reforma, como também foram convidados a enviar as suas sugestões. A finalidade foi trazer todos os juízes, magistrados em geral, justamente para conhecer os espaços aqui desse novo prédio. Quem irão trabalhar aqui são os juízes, portanto nós não vamos impor nada, nós vamos ouvir os juízes para que eles digam o que é necessário fazer. A partir daí então nós elaboraremos o projeto e vamos dar conhecimento à população, através da imprensa, enfim, a todos. Com certeza aqui a comodidade do usuário será muito tranquila. Nós teremos condições de acolher muito melhor o nosso usuário nesse novo espaço em relação ao espaço antigo que tínhamos lá no Fórum Central. Aqui nós vamos ter um espaço para receber melhor as crianças. Elas não vão ficar em contato com outros adultos, não vão encontrar com pessoas presas antes das audiências. Então nós temos certeza que elas vão ser tratadas com muito mais respeito e dignidade como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A comarca de Corumbá agora também conta com uma unidade móvel do Juizado de Trânsito. Veja a reportagem da solenidade de entrega com Marília Capelini. No dia 27 de fevereiro, Corumbá tornou-se a primeira comarca do interior a ter uma unidade móvel do Juizado de Trânsito. Entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Joenildo de Souza Chaves, e pelo presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, desembargador Marco André Nogueira Hanson, a van atenderá a cidade de Corumbá e Ladário. Com 105 mil habitantes, Corumbá recebe a nova unidade do Juizado de Trânsito. O serviço móvel revela a grande eficácia deste tipo de prestação jurisdicional, não permitindo o aumento da demanda e imprimindo mais celeridade no atendimento ao cidadão. Porque Corumbá é uma cidade que hoje desponta, sobretudo na questão turística, também por ser fronteira, é uma comarca fronteiriça e naturalmente é preciso que a justiça se faça presente desta forma mais eficiente e mais celer. Corumbá é uma cidade polo, uma cidade estratégica muito importante no nosso estado e aqui já demandava a presença do judiciário com nossas vans no trânsito, atendendo essas demandas que implicam em conflitos de interesses, que resultam às vezes em processos. Esse serviço veio em boa hora, justamente nós temos um número razoável de acidentes de trânsito que pode ser resolvido pela van, por uma simples ligação dos envolvidos, um sistema fácil onde um conciliador vai chegar a um acordo sem maiores formalidades. Projeto idealizado pelo juiz da segunda vara de execução penal de Campo Grande, doutor Albino Coimbra Neto, possibilitou a reforma da Escola Estadual Delmira Ramos, realizada por presos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira. Veja a reportagem com Danúbia Krause. Com a presença do governador do estado, André Putinelli, foi inaugurada no dia 26 de fevereiro a reforma da Escola Estadual Delmira Ramos, executada pelos presos do Centro Penal da Gameleira, que fazem parte do projeto Pintando Educação com Liberdade. Idealizado pelo juiz da segunda vara de execução penal de Campo Grande, Albino Coimbra Neto, o projeto utiliza tanto a mão de obra quanto o dinheiro dos presos para a reforma, que custou R$ 64 mil. Além da pintura total do prédio, foi feita a reforma de calçadas, banheiros, bebedouros, a revitalização da quadra de esportes, área administrativa, parte hidráulica e elétrica, como também jardinagem. Acordo de cooperação entre o Poder Judiciário e a Marinha irá possibilitar atendimento à população ribeirinha do Rio Paraguai e Itacoari. A repórter Marília Capelini acompanhou a reunião. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Joenildo de Souza Chaves, esteve no 6º Distrito Naval de Ladário para tratar de uma parceria com a Marinha, que possibilitará a implantação do projeto Justiça sobre as Águas. No encontro, discutiu-se um acordo de cooperação entre o Poder Judiciário e a Marinha, permitindo que a proposta inovadora seja implantada e beneficie a população ribeirinha do Alto Paraguai, do Baixo Paraguai e Itacoari. Uma parceria muito importante, dada a grandeza aí da Força Naval, a experiência, né, e vai então nos possibilitar aí um atendimento melhor, um atendimento em prol desse pessoal aí, que às vezes fica a bercer de muitos trabalhos, muitos serviços que poderiam ser feitos em prol da cidadania. Uma parceria muito importante que a Marinha vai estabelecer com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, o que visa, nada mais nada menos, atender ao cidadão sumaturocense. Justiça compartilhada em 2014, o Judiciário é para você! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta